Cada vez mais nós brasileiros queremos empreender e a grande questão é como é que a gente começa? Meu nome é Seiti Arata da Arata Academy, hoje nós vamos responder essa pergunta de como começar uma empresa do zero, sem capital, como que a gente vai criar uma estratégia, como que a gente vai definir um ramo de atuação, como é que a gente escolhe um mercado alvo, como conseguir os primeiros clientes sem um orçamento robusto de marketing, enfim, todas as perguntas relacionadas ao começo de uma jornada empreendedora. Para isso eu viajei até aqui na Espanha, estou no táxi já de volta para o aeroporto, nós estamos bebendo diretamente na fonte, conversando com o melhor empreendedor brasileiro do ano, Flávio Augusto. Você deve se recordar que a Arata Academy, nossa comunidade da Arata Academy, fez uma votação no ano de 2012 e o Flávio Augusto foi escolhido o melhor empreendedor brasileiro e não é para menos. O Flávio é um cara super jovem, mas que você vai ver num histórico rápido, olha o que ele realizou em pouquíssimo tempo. Primeira coisa, ele criou a melhor rede de escolas de idiomas do Brasil, a WiseUp. A WiseUp cresceu rápido e cresceu com qualidade, preenchendo uma demanda que até então não era bem abordada, era ignorada, que era o inglês para adultos e com resultado rápido, 18 meses. Um sistema tão bom que chamou a atenção do grupo Abril, a educação dos maiores do mundo, fechou com ele negócio quatro semanas atrás, 877 milhões de reais, um negócio bilionário praticamente, um negócio bilionário com B. O Flávio é um empreendedor que trabalha com números grandes, esse é o Flávio. Ele está colocando alguns milhões aí para patrocinar a Copa do Mundo no Brasil, a WiseUp é patrocinadora oficial, está colocando alguns outros milhões, está comprando um time de futebol nos Estados Unidos, a gente vai explicar o porquê, você vai entender, é surpreendente, ele está aproveitando, construindo um estádio também. Apesar de toda essa opulência, ele começou de forma simples, começou igual a todos nós, ele pegava trem lotado, ônibus lotado lá no Rio de Janeiro, começou do zero, do zero literalmente, não é um cara engomadinho que nasceu em berço de ouro, está administrando o negócio do papai. Não, ele veio do zero, construiu tudo junto com a esposa, a Luciana, e ele vai contar tudo isso para a gente, uma riqueza, uma profundidade de detalhes que você nunca vai ver na televisão, nesse noticiário da TV, matéria de jornal, de revista, geralmente são matérias superficiais. Esse vídeo, ele é bem diferente, só que é uma baita de uma aula, você pode pegar um caderno, um cadernão, uma caneta, você vai ver e rever esse vídeo, sempre você vai captar algo útil e novo ao ver esse vídeo. Enfim, Flávio Augusto, melhor empreendedor brasileiro, dono de 2012, é um cara que tem muito resultado, isso faz toda a diferença, ele foi e fez, sabe o que está falando, ele compartilha tudo isso com a gente, tanto no canal Geração de Valor, também no vídeo de hoje, esse é um vídeo que tem uma hora e meia de duração, é um conteúdo super valioso, está aqui grátis para você aproveitar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Flávio, mais uma vez, obrigado por compartilhar toda essa experiência conosco, é de grande valia para todos nós que estamos assistindo esse vídeo aqui, obrigado. Obrigado pelo convite, Sage, um abraço a todos da Arata Academy, é um prazer estar aqui com vocês. Temos uma série de perguntas que nossos amigos enviaram, e nós agrupamos todas as relacionadas a como começar, como dar os passos iniciais. Antes da gente continuar, eu quero explicar para vocês que no almoço que eu tive com o Flávio agora há pouco, o Flávio me disse, por favor, não me revele antes quais são as perguntas, eu quero ser surpreendido para que o vídeo fique espontâneo. Um pouco mais autêntico, né? Então, nós temos um grupo, que é o grupo das perguntas de como que a gente começa um negócio, nós temos depois um outro grupo a respeito de mentalidade empreendedora, ou seja, como a gente tem que pensar e se comportar para ter sucesso no empreendedorismo, um outro grupo de como crescer o nosso negócio e, por final, suas opiniões nos mais diferentes assuntos. Então, no início, a parte de como começar, a pergunta que mais apareceu é como começar do zero, Flávio? Sem capital inicial, essa é uma pergunta que veio do Ronaldo Barbosa, do Moisés Pinto, do Marcos Matos e vários outros colegas que desejam iniciar o empreendedorismo do nada, do zero. Bom, a pergunta é um pouco aberta, né, Seite? Porque não existe uma fórmula de como iniciar um negócio do zero. Eu poderia dar uma opinião específica sobre um determinado projeto, um determinado segmento, mas eu vou tentar também ser genérico aqui na minha resposta. Em primeiro lugar, é muito importante a pessoa querer, a vontade é muito importante. Então, muitas pessoas falam, mas eu quero, mas muita gente quer. Às vezes, esse conceito de querer, às vezes, ele é um... Para o empreendedor, o conceito de querer, ele está intimamente ligado ao conceito de realizar. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam um pouco subjetivas essa coisa do querer, né? Muita gente quer, mas na primeira dificuldade existe. Então, a pergunta é essa, era que queria, realmente? Muita gente diz que quer, mas no meio de uma situação turbulenta, no meio de uma situação que em qualquer negócio vai existir, em qualquer empreendimento vão existir variáveis, vão existir decepções, vão existir dificuldades, vão existir processos burocráticos do governo, vão acontecer uma série de desafios e como é que a pessoa vai reagir diante disso? Se ela desiste, se ela já não foca a mente dela para uma solução mais criativa? A minha pergunta é sempre essa, será que ela queria, realmente? Então, às vezes, muita gente diz que confunde querer, vontade com desejos, né? Desejos todo mundo tem, agora, querer de verdade, a vontade verdadeira, ela já é... a gente só pode colocar... a gente só pode definir e diferenciar o desejo da vontade quando colocada à prova. Diante da prova, diante da diversidade, é que você vê quem, de fato, quer e quem teve apenas um desejo. Então, na minha opinião, na minha avaliação, eu acho que, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa ter vontade, porque quando nós temos vontade, a vontade, ela aguça a nossa criatividade. A gente vê a solução diante de uma situação real, onde nós, de fato, temos vontade. Sabe que esse ponto que você acabou de comentar, me trouxe a pergunta do Rodrigo Scherger, que ele parece que é uma pessoa que tem vontade, mas não sabe por onde tocar os próximos passos. Ele até disse, uma das partes mais difíceis, se não há mais, em iniciar um empreendimento, é escolher o ramo de atuação. Vou vender sapato, vou vender vinho, vou vender online, vou vender offline. Como não tem uma fórmula, será que o Flávio pode ajudar a gente a aprimorar essa visão empreendedora? Então, no caso do Rodrigo, ele tem a vontade, mas não sabe o que fazer. Então, é uma pergunta um pouquinho mais específica. Mas a tua vontade, Rodrigo, vai te levar ao que você fazer, porque é aquilo que eu falava, a tua verdadeira vontade, aquela... Então, deixa eu tentar, porque é uma coisa muito subjetiva, pessoal. É um negócio, e às vezes as pessoas não concordam, não, mas eu tenho vontade. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente precisa conhecer a nós mesmos, não é? A gente precisa se conhecer. É muito importante cada um, a gente conhecer o nosso potencial. E o fato é que, muitas vezes, nós não conhecemos o nosso próprio potencial. A gente não sabe daquilo que nós somos capazes, daquilo que somos capazes. Então, um exemplo que eu costumo dar é... Uma pessoa tinha... Estava andando na rua e veio, de repente, um Rottweiler e um Pitbull correndo atrás dela. Não é? Bom, se cronometrasse... Se tivesse um cronômetro ali naquele momento, provavelmente ela teria batido o recorde mundial, alguma coisa do tipo. Ela vai correr, ela vai sair correndo. E aqueles cachorros ferozes atrás dela, ela vai correr, ela vai saltar, ela vai pular muro, ela vai subir em árvore. Eu não sei se alguém já correu de cachorro, mas numa situação extrema como essa, por exemplo, a gente se depara com o potencial que nós tínhamos dentro da gente, mas a gente não sabia. A gente não tem noção. Então, numa situação extrema como essa, a gente... A adrenalina vem, não é? E a gente é capaz de realizar coisas que a gente não tinha ideia que era capaz de realizar. Então, nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial. A gente se dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, essa vontade é acompanhada de uma busca. E essa busca você vai alcançar. Você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidades de negócios online, você tem oportunidades de negócios offline, você tem oportunidades de negócios na área da indústria, na área de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento, para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa. Aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E essa oportunidade você vai se esbarrar com ela. Eu nunca, por exemplo, imaginei que eu fosse trabalhar com curso de inglês. Eu não planejei quando eu era pequenininho. Ah, quando eu crescer eu vou abrir uma escola de inglês. Não é assim que o negócio acontece. Eu estava lá fazendo, tranquilo, fazendo o meu curso de ciência na computação e comecei a trabalhar com curso de inglês e me deparei com uma oportunidade. Eu enxerguei as transformações que estavam acontecendo no mercado brasileiro, a entrada das empresas internacionais, o início da globalização. Menos de 3% da população brasileira falava inglês. O inglês se tornou fundamental para que alguém crescesse profissionalmente, pudesse conquistar novos cargos em uma empresa multinacional, por exemplo. Eu enxerguei essa oportunidade e começamos a desenvolver um sistema de ensino que não levar 7, 8, 9 anos de duração, porque quem está no mercado de trabalho não pode levar 8 anos para aprender inglês, o cara está morto. Mas Cláudio, houve uma análise da forma como você está dizendo? Puxa, eu posso empreender aqui, posso empreender ali, vou empreender no inglês porque tem o fator A, B, C e D. Então, quer dizer, foi um planejamento estratégico seu ou o rumo da vida ele trouxe diante de situações que você identificou oportunidade? O planejamento, eu acredito que o planejamento, ele vem num rumo. Ele acontece enquanto você está caminhando. Sim, perfeito. Entendeu? Eu não planejei trabalhar num curso de inglês. O meu planejamento, quando eu comecei a trabalhar num curso de inglês, era eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada. Eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 16 anos na época e eu não queria depender dos meus pais, eu queria um dinheirinho para pagar cinema, pagar restaurante para minha namorada. Esse era o meu objetivo, esse era o meu planejamento. Só que no caminho, no rumo, ao conhecer, ao me aprofundar, ao trabalhar na área comercial dessa escola de inglês, eu enxerguei uma oportunidade. E em cima dessa oportunidade, em cima, aí eu já comecei a fazer um planejamento. Entendeu? E aí daí vem a execução desse planejamento. Voltando àquela primeira pergunta, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um recurso da minha família, meus pais não tinham condições de me ajudar, eles me davam só apoio moral, não tinham condições de me dar apoio financeiro, mas eu tinha um projeto. Então, o meu primeiro objetivo, o meu primeiro recurso, eu chamei um amigo, apresentei para ele a minha ideia, eu já tinha quatro anos atuando em escola de inglês, ou seja, eu já tinha conhecimento do setor, o meu planejamento, ele não era um planejamento só teórico, ele já tinha características práticas, porque eu tinha trabalhado quatro anos naquela pequena rede de escolas inglês, e aquele meu amigo comprou ideia. Pô, legal! E o que ele precisava fazer? Ele precisava vender um Voyage 86 que ele tinha, era em 1991, então era um Voyagezinho já rodado. Precisava vender o Voyage dele, e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola. Na primeira escola que foi no centro do Rio de Janeiro, na Roda Alfânica, na esquina com a Avenida Rio Branco. Só que o seguinte, três semanas antes da gente já começar a fazer já os aportes, o meu amigo amarelou, ele ficou com medo de perder o Voyage dele, e amarelou, o cara amarelou, o cara ficou com medo, deu um pavor no cara lá e ele saiu fora, e eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que eram seus primeiros funcionários, já aguardando a inauguração da primeira escola. Eu já tinha falado para várias pessoas, e agora não tinha um Voyage velho, desapareceu, virou fumaça, e eu não tinha grana. E agora, o que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto, aí eu posso dizer, aí você precisa de um recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, porque o cara ia vender o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá, e estava resolvido o problema. E, de repente, eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, minha primeira escola, eu abri com 20 mil reais do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada que eu, e provavelmente... Quando eu escuto você contando essa história, me dá uma agonia, eu falo, Flávio, não fala isso, que o pessoal vai começar a fazer cheque especial. Pois é, não é nada assim, que academicamente fosse uma sugestão. Mas eu vou dizer para vocês que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer. Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que Capradois é um juros extorsivo ao ano, em juros compostos, deve dar quase mil por cento ao ano. depois faz a continha aí direito, eu estou fazendo aqui de cabeça, mas é um absurdo. Você cobrar 12% ao ano, é uma coisa realmente extorsiva. Mas eu estava pegando aquele cheque especial, eu estava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa, que eu tinha para abrir a primeira escola. então eu considero, agora por quê? Porque a minha vontade estava muito definida. Agora, você teve a vontade e teve o preparo também. Eu tive o projeto, eu tive a vontade, a definição do projeto, só que eu tinha um preparo. Eu tinha um outro capital, que era um capital intelectual, um capital de experiência, um capital de conhecimento, porque o meu trabalho era um trabalho na área comercial, e nessa empresa o meu trabalho era fazer a captação de alunos. Então, eu era o responsável lá nessa outra empresa por captar novos alunos para a escola. Então, para mim, isso foi muito importante, porque, tudo bem, os 20 mil reais deu para comprar umas cadeiras, botar uns quadros, dar uma pintura lá e começar a primeira escola. Tá, mas e como é que eu pagava um aluguel de 400 metros quadrados, um andar inteiro, na rua da Ufânia, em esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um endereço nobre? Como é que eu pagava o aluguel? Quer dizer, antes disso, como é que eu aluguei esse espaço? Eu tinha que encontrar um louco que topasse alugar para mim. Ah, depois de eu tentar em 15, 20 imóveis e ninguém querer me alugar, porque eu não tinha fiador, porque eu não tinha garantia, e aí, até a hora que eu encontrei um louco que topou, que eu contei a história para ele, ele acreditou e ele topou. Agora, o detalhe é que eu devo ter tomado uns 30 nãos, né? Sim. A questão é, quantos não teriam desistido no décimo não? No vigésimo não? No vigésimo nono não? Não é? Eu sabia, por isso que eu te falo, a vontade, isso não é outra ajuda não, entendeu, gente? Isso é prática, é uma coisa muito prática. A vontade de alguém que quer empreender, ele é um fator muito determinante, em especial em situações adversas como essa. Eu não tinha, eu não tinha fiador, na realidade, assim, eu tinha um fiador que era meu pai, que era um apartamento que custava, na época, talvez 35 mil reais na periferia do Rio de Janeiro, que não garantia nem em três aluguéis em condomínio e IPTU, junto, ou seja, não é garantia. Então, o cara que topou alugar, ele teve que acreditar na história, teve que acreditar no projeto. E eu tinha 23 anos de idade, né? Inclusive, isso tem a ver com o poder da comunicação, que é um dos temas de perguntas que nós temos aqui. Ah, você precisa ter o poder de comunicar o teu negócio, né? Eu tive que vender o negócio para um amigo do Voyage, mesmo ele desistindo, eu tive que vender a ideia para o cara, o cara do imóvel, para a equipe que estava trabalhando com a gente, porque aquelas pessoas estavam trabalhando no projeto, acreditando naquele projeto que elas poderiam crescer dentro dele. No mínimo, teriam que acreditar que o projeto ia dar certo, não é? Porque a natureza de um curso de idiomas, você precisa de vários funcionários, né? Então, a gente talvez inaugurou com uns 12 ou 15 funcionários. E como é que fazia para pagar esses 12 a 15 funcionários no outro mês, pagar o aluguel? Tinha que vender, não é? Tinha que vender. Essa é uma das perguntas. Se não vendesse, não pagava, né? Como que você conseguiu os primeiros clientes? Essa pergunta do Hugo Fortes. Inclusive, a gente tem alguns amigos que acompanham de perto o seu trabalho, que eles até me contam o seguinte. O Flávio, quando abriu a primeira escola de inglês, ele conseguiu um ano de escola aberta em um ano. Mil matrículas. Me corrija se tiver errado, Flávio. Está por dentro. Essas matrículas foram todas realizadas usando uma técnica que até hoje você usa na WhatsApp ou houve outros meios, na época, panfletagem, divulgação de escola, etc. Essa é a pergunta do Luiz Felipe de Assis. Legal, Luiz. Boa. Está bem informado, Luiz. É isso aí mesmo. Desse jeitinho que você falou. Bom, como eu falei, eu trabalhei quatro anos numa escola de inglês na área comercial. Ali a gente trabalhava fazendo a prospecção de alunos. E a técnica comercial que a gente usa, ela leva em conta que o nosso aluno, o aluno adulto, vamos entender, primeiro, quem é o meu aluno, quem é o aluno da WhatsApp, qual é o perfil desse aluno, como ele se comporta e como é o ciclo de decisão desse aluno. E como a gente, em função desse perfil, desenhou a estratégia comercial. Então, em primeiro lugar, o aluno da WhatsApp é um aluno de entre 25 a 45 anos de idade, entre as classes A e B. Na época, nosso posicionamento também atingia a classe C, depois a gente reposicionou, mas para você entender o perfil do aluno. e por ser um aluno entre 25 e 45 anos de idade, ele não é um aluno, não é um perfil que quer estudar inglês. O aluno adulto, ele não vai estudar inglês assim, ai cara, que delícia, vamos estudar inglês, é tão legal estudar inglês, né? Não, cara, olha, o cara que quer estudar inglês, ele vai assim, ai, é um mal necessário, eu vou estudar inglês porque é necessário, porque é uma necessidade. Ele não vai para uma escola de inglês da mesma forma que ele vai para o cinema, que ele vai para um show, que ele vai para um restaurante para ter papo com amigos, não, estudar inglês é um mal necessário. Então, se estudar inglês é um mal necessário, o que eu vou te dizer aqui é uma estatística empírica, não é resultado de uma pesquisa científica que a gente tenha feito ao longo de 20 anos, eu já atuo há 22 anos nesse segmento de idiomas, né? Mas, eu vou dizer para você que é uma estatística que é resultado da nossa observação, não é? Para cada um aluno, para cada um aluno que espontaneamente se levanta de sua cadeira e vai até uma escola de inglês e chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui fazer a minha matrícula, para cada um ser humano decidido como esse, eu garanto a você que tem 200 pessoas que estão em casa falando assim, olha, esse ano eu preciso fazer curso de inglês, mas ele não toma a iniciativa. Eu costumo até brincar que o Dia Internacional da Mentira não é o dia 1º de abril. É o 1º de janeiro. 1º de janeiro, exatamente. Porque é o dia que ele chega e fala assim, esse ano eu vou parar de fumar, vou fazer academia, vou estudar inglês, não é? Esse é o Dia Internacional da Mentira que eu costumo brincar. mas para cada um aluno que vai até a escola e se matricula, eu digo empiricamente para você que tem 200 pessoas que falam a mesma coisa mas não tomam a decisão e ficam protelando. Eles falam, olha, depois do carnaval eu vou me matricular. Aí passa o carnaval, ele gastou dinheiro para caramba e ele está corrido, ele pensa, não, no segundo semestre. Chega agosto, o que ele fala? Ano que vem, ano que vem, sem falta eu vou estudar inglês. Então, o setor de ensino de línguas no Brasil, ele tem, sei lá, 20, 30 marcas diferentes. Não é? Óbvio que a WiseUp se tornou líder absoluta de ensino de inglês para adultos, mas ainda assim todas as marcas elas ensinam inglês para adultos. Então, significa dizer que aquele um aluno que se levanta da cadeira e vai se matricular numa escola, ele é disputado pelas dezenas de marcas que existem no mercado. Nós, quando abrimos a escola, quando abrimos a WiseUp, nós não trabalhamos esse um aluno, até porque a gente não tinha grana para fazer publicidade. Não tinha dinheiro. Tinha mal dinheiro para pagar as contas, então tinha 20 mil reais no cheque especial que a gente abriu a escola, depois tinha que vender para poder pagar as contas no outro mês. Como é que a gente ia fazer propaganda? Não tinha. E propaganda é muito caro, não é? É investimento alto. Então, a nossa alternativa era a nossa estratégia comercial. E a nossa estratégia comercial, ela não atuava naquele um aluno que se levantava e ia se matricular. sempre atuou nesses 200 alunos que estão falando eu vou estudar inglês, mas ele não se levanta da cadeira e vai lá. Dentro desses 200, nós sempre atuamos sozinhos. Porque a nossa estratégia comercial, ela é proativa. Ela não é uma estratégia como um vendedor de loja, por exemplo, que fica lá dentro da loja aguardando e quando o seu cliente entra na loja, ele fala, pois não, que eu posso te ajudar. a estratégia ativa, ela não aguarda a vinda do cliente, ela vai até o cliente. Então, aproveitando e respondendo outras perguntas, como é que a gente conseguiu os primeiros clientes? Então, cada aluno que se matriculava, que se matricula na escola, ele, em troca de um benefício, seja um desconto, seja algum benefício percebido, de valor percebido por aquele aluno, ele indica 20 amigos. E ele indica sem compromisso, ele indica 20 amigos. E nosso departamento comercial, em primeiro lugar, nenhuma escola, as escolas não têm departamento comercial, não tinham naquela época departamento comercial, então nós já formatamos um departamento comercial que eram profissionais dedicados 100% à prospecção de alunos. Então, eles entravam em contato com esses amigos, então ligavam para a pessoa, olha, eu estou ligando para você, o SEIT é nosso aluno, indicou você para, e a gente gostaria de saber se você, realmente tem interesse em aprender inglês, se você acha que inglês é importante. E se a pessoa dissesse, não, eu acho legal, eu tenho interesse em aprender inglês, você não está estudando inglês por quê? Era por falta de tempo. Geralmente é essa, a justificativa, é a falta de tempo. Vou fazer no que vem? Mas se você conhecesse uma escola que resolvesse o seu problema de tempo, você estaria disposto a investir no seu inglês? Lidando com objeções. E a pessoa, e a pessoa, não, sim, então está bom, então mediante o que você está falando, se você concordar, nós vamos até você fazer uma apresentação para você conhecer a escola. O SEIT é nosso aluno, está gostando do curso e tal, vamos apresentar para você. Se você gostar da escola, você pode se matricular, não, você não tem nenhum compromisso. Ah, está legal. ou seja, para cada 30 ligações, a estatística é essa. 30 ligações, 5 visitas, 5 visitas, 2 matrículas. Opa, repete o número. 30, 5, 2. 30, 5, 2. 30 ligações, 5 entrevistas, 5 visitas e 2 matrículas. Não é? Ou seja, o trabalho do departamento comercial era, e para cada entrevista realizada, você pegava as 20 indicações da pessoa. Às vezes, mesmo quando o aluno não se matriculava, ele gostava, mas às vezes não tinha dinheiro, ou ia viajar, alguma coisa do tipo, e indicava amigos. Sim. Não é? E através dessas indicações, a gente foi trabalhando. Nós matriculamos os mil primeiros alunos naquele ano, naquela primeira escola, sem gastar um centavo com publicidade. Sete meses depois, nós abrimos a segunda escola na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E ali foi um desafio grande, porque a gente quis abrir na Avenida Paulista, na época, o metro quadrado mais caro do Brasil. Pegamos um andar lá também, encontramos um outro louco que nos alugou, o andar, não é? E a gente assumiu, na época, o que seria hoje um aluguel, condomínio, IPTU, um ticket na ordem de uns 45 mil, 40 a 50 mil reais, talvez. Imagina muita gente, Flávio, imaginando justamente a questão da sua idade, muito jovem, indo atrás, de todos esses potenciais proprietários que poderiam alugar para você, pensando, poxa, mas eu não posso fazer isso porque eu sou muito jovem, ninguém vai me levar a sério. Como é que você fez? Eu tinha 23 anos, eu acho que quem é jovem, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho 41 anos de idade, já não sou tão jovem quando eu tinha 23, mas eu gostava muito de ter 23 anos e mostrar para as pessoas que apesar de 23 anos eu era competente, eu tinha segurança, eu sabia vender meu projeto, eu sabia o que eu queria e liderava um processo porque depois que eu fiz o resultado da primeira escola, eu já usei o resultado da primeira escola para abrir a segunda. Eu abri 24 escolas em 15 capitais do Brasil nos primeiros três anos. Inaugurei uma nova escola a cada 45 dias nos primeiros três anos. tudo com capital próprio, não é? E os 20 mil reais do cheque especial, inicialmente. Então eu digo que, é claro que o resultado da primeira escola já me ajudou na segunda, o resultado da segunda, porque eu digo uma coisa para você, resultado, cara, resultado é incontestável, não importa qual é a sua idade. Tem muita gente de 50 anos de idade que tem menos resultado do que pessoas de 20 anos, 22 anos, 23 anos. eu sempre gostei, eu sempre utilizei o fato de eu ser jovem e eu gostava muito quando as pessoas falavam assim, nossa, mas quando você é novinho, não é? Eu gostava muito daquilo, eu já sabia que quando eu chegasse as pessoas iam olhar assim, desconfiado, mas quando eu abrisse a boca as pessoas iam ficar e eu gostava dessa reação. E eu vi o body language da pessoa e sabia, olha, agora a pessoa já está de a boca aberta, agora a pessoa já está percebendo. Então, essa confiança, esse brilho no olho, sabe, essa, isso é uma coisa que não tem idade. Sim. Isso é uma coisa que depende da sua experiência, da sua classe social, da sua origem, não importa. Ninguém determina o seu brilho no olho. O seu brilho no olho é determinado por você, pela sua decisão, pela sua vontade, não é? E aí, a partir daí, os seus resultados vão te dando mais o quê? Mais consistência na sua comunicação. Não é um sonhador aloprado, não é um cara que delira, sonhador iludido. Não, 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 não. Estou falando de um cara que sonha, que tem brilho no olho, mas em seguida ele vai lá e pouf, mostra resultado. Aí com o resultado na mão, amigo, as pessoas se rendem para o resultado, não importa qual é a sua idade. Não é? Sensacional. A gente tem uma pergunta aqui da... Como sobreviver no mercado nos primeiros anos de operação com pouco fluxo de caixa? Pergunta do Rafael Lacerda da Universidade Federal de Ouro Preto. Acho que tem a ver com esse comércio. Tem que vender muito, Rafael. Olha que bacana, na época eu não tinha grana, mas tinha conhecimento, tinha know-how. E eu sabia que eu tinha uma estratégia comercial que funcionava, então eu tinha que vender, cara. Eu lembro que eu tinha na minha primeira escola, eu tinha que vender 100 matrículas por mês. Tinha que bater essa meta todo mês. Eu sabia, se eu fizesse 100 matrículas por mês, está tudo bem. Meu fluxo de caixa está resolvido. Então eu tenho que resolver. Eu vou injetar fluxo de caixa como resultado da minha equipe comercial. eventualmente você pode pensar, pô, mas eu não tenho jeito para vendas, eu não sei vender. Então, amigo, se associa a alguém que vende. Porque eu acho muito importante se você quer abrir um negócio, você botar dinheiro para dentro. A venda é o que põe dinheiro para dentro. O que você injeta fluxo de caixa é o resultado comercial da sua empresa. A Ambev, ela, que é a maior cervejaria do mundo, a Ambev, ela tem que bater letra. Se ela não vender, ela não paga as contas. Se a Coca-Cola não vender, ela não paga as contas. Nenhuma empresa sobrevive se não vender. Então, já que nós tínhamos uma estratégia comercial e desenvolvemos essa estratégia comercial que independia dos investimentos de publicidade, que a gente não tinha dinheiro para fazer, então era o que? Era 30, 5, 2. 30 chamadas, 5 entrevistas, 2 matrículas. Então, vamos embora. Vamos ligar, vamos marcar, vamos matricular para poder pagar as contas. Então, a resposta meio objetiva, vendendo. Batendo, cumprindo as metas de venda. Esse era o primeiro lugar. E com a qualidade do produto, a gente conseguiu o quê? Reter o aluno. Sim. Porque se você não entrega, você vende, mas se ele entrega um produto porcaria, não adianta, você tem que ter ali uma qualidade aceitável para você fazer a retenção dos seus alunos. Então, ali, no nosso caso, era um conjunto de venda, mais retenção de alunos. E a retenção era resultado do serviço que era prestado naquele momento. Keila Maidana pergunta, você começou com o dinheiro do cheque especial, como é que você adquiriu conhecimento de como gerir o dinheiro para que lhe desse um retorno? Qual foi a sua atitude no aspecto financeiro, no aspecto de gestão? Eu tive, eu fui muito privilegiado nesse início, porque eu trabalhei quatro anos numa empresa, numa escola de inglês, focado na área comercial. mas a Luciana, lembra a Luciana que eu falei no início? Eu me casei com a Luciana, eu tinha 20 anos e ela 17 anos. Então, quando ela fez 18 anos de idade, eu já tinha 21 anos de idade, nós fomos transferidos para a Venezuela. Nós implantamos uma escola daquela rede na cidade de Valência, na Venezuela. Foi uma experiência incrível, a gente era muito novinho, mas eu já era gerente nessa ocasião. e a Luciana começou a trabalhar na área administrativa e financeira lá. Então, ali foi uma escola muito interessante, porque era uma unidade, uma filial no exterior, num outro país, com outra legislação, com características bem diferentes do Brasil. A gente começou do zero e a gente ficou um ano trabalhando ali. Assim que nós voltamos para o Brasil, em 94, 1994, a Luciana assumiu, ela já estava com 19 anos, eu, 22, ela assumiu a parte, a gerência administrativa e financeira de uma escola daquela empresa. E eu continuava focado na área comercial. Então, eu tive, assim, a possibilidade de contar com a Luciana na parte administrativa e financeira. Então, eu pude ficar muito focado na área comercial, muito focado, porque eu sabia, assim, se tem as matrículas, está tudo bem. Então, é muito importante para o empreendedor ele definir quais são os pontos críticos, os pontos que definem o resultado do negócio dele. Porque uma forma de se manter preguiçoso no trabalho não é ficar sem fazer nada, às vezes é fazer o que não era para fazer. Eu chamo isso de preguiça mantendo-se ocupado. Se eu tenho que fazer 100 matrículas no mês e se eu faço qualquer outra coisa, vou fazer reunião com o professor, vou fazer reunião com a administração, vou fazer treinamento com a equipe de atendimento ao cliente. Tudo isso é importante para outras pessoas fazerem. Porque se eu ficar ocupado em qualquer função que não seja garantir a entrada de 100 alunos por mês, é preguiça mantendo-se ocupado. E eu tive o privilégio de poder contar com a Luciana desde o início e ela se virava nos 30 para conseguir todos os recursos necessários e ela administrava aquele pouco. Porque administrar com muito dinheiro é mole. ela administrava sem recurso. Então, a gente conseguia conciliando o que entrava de recurso de venda, mais o fluxo de caixa, mais os alunos que já estavam estudando e pagando mensalidades, ela fazia toda essa administração administrativa e financeira. Isso facilitou muito para mim, porque eu pude ficar muito focado em duas coisas. Uma, em primeiro lugar, venda, área comercial, porque aquilo garantia a nossa sobrevivência naquele momento. E dois, na parte estratégica. eu tinha a condição de, do ponto de vista estratégico, olhar para onde o negócio estava indo já naqueles primeiros meses, o que redundou até a gente abrir a segunda unidade e a segunda filial oito meses depois em São Paulo. Pode falar um pouquinho de estratégia, Flávio? que tipo de fatores são importantes para você definir uma boa estratégia ou até mesmo você acha que tem uma boa estratégia na implementação ver que, opa, o mundo prático tem fatores diferentes do que eu imaginava. Como é que você reajusta a sua estratégia? Eu acho muito importante a estratégia para você definir para onde você está indo. Então, para mim, naquele momento, estava muito bem definido. O inglês se tornou um idioma fundamental na década, início da década de 90. Então, o inglês não era mais como na década de 70, por exemplo, onde se aprendia francês na escola. Era algo desejável. Ali na década de 90, o inglês se tornou algo fundamental. As pessoas precisavam falar inglês para poder crescerem e terem acesso. Depois vem a internet, acesso a conteúdos e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto que era parte da estratégia, o macro, o posicionamento do inglês no Brasil e no mundo. Segundo, o posicionamento do nosso produto. Nós criamos um produto fora da caixinha. As escolas de inglês trabalhavam ensinando inglês para crianças e adolescentes. A gente criou um curso para adultos. Porque o curso para adultos, dentro desse contexto, era um curso que precisava ter outras características. Eu não podia botar um adulto junto com uma criança em sala de aula. Então, eu tinha que formatar todo um modelo operacional para aquele público adulto de maneira a atender as necessidades dele. Em primeiro lugar, um curso mais rápido. O adulto não queria... O adulto não quer ser professor de inglês. O cara é engenheiro. Ele quer ser professor de inglês? Ele não quer. Se ele quiser ser professor de inglês, ele faria letras. Então, como ele é engenheiro, ele quer aprender inglês rápido. Agora, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele as regras gramaticais, as análises sintáticas, os sistemas de formações linguísticas, morfologia. Não sabe nem em português, na língua pátria. Eu vou ensinar para ele o que é necessário para ele falar, ler e escrever e atingir o objetivo dele. Então, por isso que a WiseUp criou um curso de 18 meses. Então, isso era parte da estratégia. Um produto que oferecesse ao público adulto uma solução mais rápida para ele. Então, uma vez definido isso, aí a gente foi para a parte operacional. Precisa ser um curso com flexibilidade de horários. Precisa ser um curso que atendesse, que não misturasse, que não botasse criança junto com adultos, que tivesse uma turma homogênea. Então, tudo isso fez parte da estratégia. Uma vez que a gente definiu, e no meu caso, por exemplo, o Seite, eu já trabalhava há quatro anos no setor. Então, eu já tinha o termômetro. Então, uma vez definido isso, a estratégia agora é trabalhar. É meter a mão na massa e fazer acontecer. Entendeu? Tem gente que, às vezes, gosta de ficar no ar-condicionado. não, eu estou fazendo estratégia aqui. Sim, entendeu? É o cara preguiçoso tirando onda de intelectual. Entendeu? Tem hora que tem que trabalhar. Tem hora que é mão na massa. Está definida a estratégia? É mão na massa. Mão na massa era o quê? Vender. Foco era o quê? Capitar alunos. Não é? E prestar um bom serviço. Então, tinha que captar alunos e prestar um bom serviço. No processo de venda, como é que você escutava o seu cliente potencial, aquele que você telefonava? Ele fazia algumas perguntas, obviamente, por telefone, antes de ir até a escola. E na escola, provavelmente, ele perguntava, mas se eu faltar hoje, porque eu tenho uma reunião até tarde, eu posso ter uma aula de reposição? Como é que você escutava essas perguntas para remodelar o teu curso? É muito interessante quando a gente trabalha nessa área, eu já trabalhava há quatro anos, as perguntas são sempre as mesmas. Ah, sim. Sim, entendeu? As perguntas são sempre as mesmas, as dúvidas são sempre as mesmas, as objeções são sempre as mesmas. Se você está escutando. Claro. Quando você começa a perceber que o cara, você já sabe onde ele vai falar, você já sabe qual é a solução que você vai dar. Só corrigindo, sei lá, a entrevista não era na escola, era fora da escola. Era na casa da pessoa ou no escritório da pessoa. Você mandava a pessoa até a reunião. Isso. O próprio vendedor, ele falava com a pessoa, ele próprio já marcava e ia até o trabalho da pessoa. Porque, vamos lembrar, se ele tivesse a disciplina para se levantar da cadeira e fosse até a escola, ele já teria se matriculado. Sim. Então, a estratégia proativa, a gente ia até ao nosso cliente, entendeu? Então, esse é o ponto. Na hora de conversar, existia toda a técnica para a apresentação e para tirar as dúvidas do aluno. E o resultado, geralmente, era o aluno ficar super empolgado. Puxa, porque, primeiro, o nosso modelo era completamente diferente e atendia todas as necessidades dele. Segundo, ele começava a enxergar assim, cara, dessa vez eu vou aprender inglês. Ele ficava super empolgado. Aí, a gente ia para a parte financeira, onde se falava da matrícula, da mensalidade, etc. E ali, assinava o contrato na hora com o aluno. Fantástico. Então, todos os dias de manhã, a gente reunia a nossa área comercial, entregava ali 5, 10, 15 matrículas que foram feitas no dia anterior. E a gente trabalhava essas metas, a gente vibrava muito, comemorava muito com cada meta alcançada. Era uma característica, né? A gente vibrava e comemorava cada mês de meta alcançada era uma vitória. E o nosso projeto, o nosso sonho estava indo além. Então, só para resumir, definiu a estratégia, parte para a execução. Na hora da execução, se alguma coisa não está dando certo na execução, tem que ver se você está errando. Porque essa estatística 35, 2 era uma coisa que a gente já tinha. Já conhecíamos essa estatística na prática. Ou seja, se não tem aquele número, alguma coisa está errada. A gente sempre costuma dizer, se você não tem resultado, é por dois motivos. Ou você não está trabalhando, não está ligando para as 30 pessoas, certo? Aí logo não vai fazer 5 visitas e logo não vai fazer 2 matrículas. Ou você está trabalhando errado. Você não está trabalhando ou está trabalhando errado. Trabalhar errado é se você não está executando toda a técnica comercial devida, a apresentação. Se você, na hora de fazer a venda, você está muito mais preocupado em vender olhando para o talão de cheque do cara, porque você está preocupado em dar a solução para a vida da pessoa. Porque, no fundo, a pessoa que vai aprender inglês, ela vai transformar a vida dela, ela vai ter acesso a mais cultura, vai ter acesso a mais oportunidades. Em determinadas áreas, quem fala inglês ganha 30% mais do que quem não fala, segundo pesquisas de mercado. Então, na realidade, a pessoa que faz a venda, ela precisa separar o desejo da venda, a ansiedade da venda, de um trabalho consultivo para poder ajudar aquela pessoa a atingir o objetivo dela. E o fator que faz essa mistura, que faz essas estações se confundirem, é o fator ansiedade. Então, para se ter um bom resultado em vendas, é muito importante você controlar a sua ansiedade. Mas não é só em vendas, não. Em tudo. Tudo na vida, não é? Tudo na vida. Você precisa saber controlar a sua ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Mas você ter essa inteligência emocional, você ter esse controle das suas emoções, é que determina um jogador de futebol, na hora de bater um pênalti, a bola é pequenininha e o gol é enorme. Mas dependendo da ansiedade, o gol fica pequenininho e a bola fica gigante. Não é? Então, o controle das nossas emoções é que vão definir a nossa performance. Isso em muitas áreas da vida, inclusive nessa área de vendas. Tem umas duas perguntas ainda para encerrar esse primeiro módulo. Como dar os primeiros passos? Como começar? O Daniel Costa pergunta como escolher naquilo que a gente vai se dedicar quando tem várias opções interessantes. Imagina o Daniel igual uma criança na fábrica de chocolates pensando posso fazer isso, posso fazer aquilo, tenho uma oportunidade aqui e ali e ele fica um pouco paralisado. Isso é um efeito comum quando a gente tem muitas escolhas. Tem alguma dica boa para ele? Olha, será que Daniel, você tem realmente tantas escolhas assim? O que você está levando em conta para considerar que você tem tantas escolhas assim? Porque eu considero que grandes oportunidades não são tantas. Então, se você tem tantas escolhas assim, eu, sem saber quais são as suas tantas escolhas, eu começo a questionar se de fato essas tantas escolhas são realmente grandes oportunidades, como talvez você esteja pensando. Analisa com calma, porque eu vejo que as grandes oportunidades são aquelas que você olha e fala cara, peraí, eu estou maluco? É isso mesmo? Não, peraí, é isso mesmo? Peraí, pega a conta, pega uma planilha de Excel, faz a simulação financeira, você fala, caramba, o que é isso? Peraí, não é possível. Aí você conversa com algum amigo, peraí, me diz aí se eu estou maluco. Apresenta para ele. O cara fala, não, cara, isso é muito bom. A grande oportunidade é aquilo que bate forte, que teu olho brilha, teu coração bate forte, você quer fazer aquilo ali. Então, você tem que buscar nada menos do que isso. Eu acho que uma boa oportunidade de negócio é aquela que você identifica que você vai ter muito prazer em realizá-la e que ela vai te dar um excelente retorno. Eu não sei nem se você quer comentar um pouquinho sobre as suas novas iniciativas na área de futebol. Não tem problema. Quando eu li na página do Flávio, todos nós que acompanhamos o trabalho aqui do Geração de Valor, a gente tem um carinho enorme, todo mundo torcendo para o Flávio ir cada vez mais longe. E quando eu vi a história, o Flávio investindo agora em time de futebol, estádio, eu pensei, você fica com um pouco de receio, tipo, será que isso vai dar certo? Será que ele não está queimando dinheiro? E no almoço, em uma questão de dois minutos, você me explicou, eu fiquei com o tal do queixo aberto, e falei, putz, não tem como dar errado. Isso aqui é a grande oportunidade. É, para quem não sabe, eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos agora, um investimento em torno de 60 a 80 milhões de dólares, da minha parte, o governo da Flórida, a Prefeitura de Orlando, o investimento total é em torno de 160 milhões de dólares, uma iniciativa público-privada, onde só o nosso investimento é de 60 a 80 milhões de dólares. Ainda tem alguns fatores, algumas negociações a serem feitas. e nós vamos levar esse clube, que se chama Orlando City, que inclusive você está convidado a curtir a página do Orlando City. Vou colocar o link aqui embaixo. Lá no Facebook. E não só isso, mas você vai ser muito mais que bem-vindo a ser um torcedor do Orlando City. Pode, não tem problema, a gente não é ciumento, você pode continuar torcendo para o seu clube aqui no Brasil, mas seu segundo clube nos Estados Unidos, você está convidado. Nós vamos levar isso para a MLS. E aí, a primeira coisa que muita gente pergunta, a MLS é a Major League Soccer, é a principal liga de futebol nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que as pessoas perguntam, pô, cara, o cara vai investir em futebol nos Estados Unidos, está comprando um clube nos Estados Unidos. Por que não comprou no Brasil? Por que não no Brasil? Em primeiro lugar, no Brasil. Não é patriota. Em primeiro lugar, no Brasil, o clube não é uma empresa. O clube é um clube, é uma agremiação. Você não compra um clube nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O máximo que você faz é investir em troca de publicidade. Como, por exemplo, a minha empresa, a Wise Up, investiu cerca de 30 milhões de dólares para ser patrocinadora da Copa do Mundo. Nós estamos ajudando a FIFA a realizar a Copa do Mundo no Brasil. Mas isso é em troca de publicidade. Quando eu falo de investimento num clube de futebol nos Estados Unidos, eu estou comprando um clube. Eu sou dono do clube. É uma empresa. Eu sou acionista. Sou dono e controlador desse clube. É um negócio. Negócio com fins lucrativos. Não é simplesmente uma troca de publicidade. E muita gente pergunta, pô, mas nos Estados Unidos, pô, futebol nos Estados Unidos, né? Isso ilustra muito bem aquilo que eu estava falando sobre grandes oportunidades. Meu filho de 13 anos joga futebol. Nos últimos três anos eu fui motorista dele aos fins de semana levando o Breno em várias cidades da Flórida para participar de torneios, jogos de futebol. E fiquei lá em contato com o Youth Soccer, que é o esporte para a divisão de base nos Estados Unidos. Fiquei impressionado com a quantidade de jovens envolvidos e os pais completamente envolvidos. Fui fazer uma pesquisa daquilo. Quando eu fiz uma pesquisa, eu identifiquei que nos Estados Unidos existem 24 milhões de crianças entre 5 e 17 anos de idade que praticam o futebol. Nosso soccer. O nosso futebol aqui no Brasil. Não o futebol americano. O futebol nosso aqui mesmo. O que já faz com que o futebol nos Estados Unidos já seja hoje, no ano de 2013, o esporte mais praticado dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que você não sabia disso, que o esporte mais praticado nos Estados Unidos é o futebol. Eu não sabia. Fiquei chocado, fiquei impressionado com essa observação. Seguindo na pesquisa, nós observamos que a média de público nos estádios, por jogo, em cada partida da MLS, ou seja, da Liga da MLS, que é a principal liga, a primeira divisão nos Estados Unidos, já é 50% maior do que a média de público da Série A do Brasileirão, ou seja, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você sabia que a média de público nos Estados Unidos já é 50% maior que aqui no Brasil? Eu também não sabia. Diante dessas informações, prosseguindo na pesquisa, eu vi que a MLS é a sétima maior liga em termos de público no mundo. Ou seja, atrás apenas da Espanha, Itália, Alemanha, França, México e Argentina. Em sétimo vem a MLS. E em crescimento, a previsão é que nos próximos 10 anos ela seja a maior liga em termos de audiência do mundo. Tenho certeza que você também não sabia dessas informações. Só que quando eu me deparo com essas informações morando nos Estados Unidos e sendo eu uma pessoa empreendedora, eu falei, cara, isso aqui é uma grande oportunidade. Vou trazer um time para a MLS aqui no sudeste dos Estados Unidos. Eu morava em Orlando, não tinha time em Orlando, não tinha time em Miami, Atlanta, Minneapolis, Tampa, não tinha nenhum time. Vou trazer para cá. Nisso eu identifiquei um time que é Orlando City, que joga na USL, que é uma liga de terceira importância nos Estados Unidos, uma liga profissional, já completamente organizado e já pleiteando a entrada nos Estados Unidos. Eu fui lá e comprei esse clube e já estamos negociando com o governo para construir um estádio. tem que construir um estádio já em torno de 20 a 25 mil pessoas, é uma exigência da MLS. Estamos negociando com a MLS para implantar o time lá, já jogando na liga em 2015. Então, a estrutura do negócio de futebol nos Estados Unidos é baseada em três pilares. Pilar número um, o clube de futebol. Faturamento, publicidade, venda de jogadores, licenciamento de produtos, tudo que envolve o negócio de futebol como num clube tradicional em qualquer país do mundo. Esse é o primeiro pilar desse projeto. O segundo pilar é a arena. A administração dessa arena, que é a naming rights, que é a venda do nome do estádio, as propriedades de publicidade, alimentação vendida dentro do estádio, estacionamento, suítes corporativas. Então, só para você ter ideia, esse estádio tem um projeto de ter 40 suítes corporativas, cada suíte é vendida em torno de 500 mil dólares por mês. Geralmente, são bancos, empresas que compram para fazer networking, para levar clientes, etc. São 40 suítes corporativas. Então, a venda dessas propriedades na administração da arena, além da possibilidade de fazer shows e outras atividades que não, futebol, também. Então, esse é o segundo pilar que envolve o negócio. O terceiro pilar que envolve, que vai envolver esse negócio, é uma rede de franquias de escolas de futebol nos Estados Unidos. Ou seja, se nós temos 24 milhões de crianças americanas entre 5 e 17 anos que praticam o futebol nos Estados Unidos, eu quero só 5% desse mercado. Com 5% desse mercado, essa rede de mil franquias já terá mais de 1 milhão e 200 mil alunos. O que já vai tornar, e desse negócio eu entendo bem, porque a WiseUp é uma rede de franquias, já com o modelo de negócio que nós desenvolvemos, que foi recentemente vendido agora para abrir a educação, com o qual eu me tornei acionista na abrir a educação, é um negócio que eu entendo muito bem. Então, é só você tirar o inglês e você pega o futebol e você coloca o futebol. Ou seja, é o mesmo negócio nos Estados Unidos, sem nenhuma concorrência numa rede de escolas de futebol nos Estados Unidos. Bom, o negócio Arena já é maior que o negócio Clube, só que o negócio rede de franquias de escolas de futebol é maior que a Arena e o Clube juntos. Os três juntos formam o modelo de negócio desse investimento que eu estou fazendo no futebol. Eu contei essa história aqui a pedido do Seitz, mas voltando àquela pergunta, é assim que funciona. Aí você faz a conta, eu tenho lá o meu modelo, o meu planejamento, os números são... Não, eu não acredito nesse número. Não é possível, eu estou maluco. Vem cá, eu chamo um ou dois amigos, deixa eu apresentar isso para você aqui, eu devo estar louco. E aí? Aí o resultado é que o cara fica louco também. Deixa eu ser sócio. Deixa eu ser sócio. O cara fica louco. Então, assim, o bom negócio, a boa oportunidade é aquela que você olha para ela e fala assim, cara, não, eu estou maluco. Não é possível. Porque assim, você enxergou alguma coisa, você enxergou alguma coisa que a maioria não enxergou. e quando você enxerga essa coisa, que é o primeiro pilar do empreendedorismo que eu costumo dizer que é a visão, quando você enxergou essa coisa, o próximo passo que você vai ter que ter é ter a coragem. Porque você tem que ter a visão e a coragem. Se você tiver a visão e não tiver a coragem, você fica chupando o dedão, cara. Você vai olhar para aquilo e um dia você vai ter... Alguém vai fazer... Você vai falar, eu tive a ideia primeiro. Eu tive a ideia primeiro, né, cara? Mas isso aí não adianta. Vítima, já aconteceu isso comigo. Isso é ruim, né? Então, você tem que ter a visão, mas aí depois você tem que ter a coragem. Porque eu... Beleza, isso é tudo muito bonito, mas vai me custar botar a mão no bolso e pegar 80 milhões de dólares. Hoje eu não vou precisar de botar 80 milhões de dólares no meu cheque especial. Ainda bem. Mas requer uma coragem de fazer esse investimento. Só que o terceiro passo é ter a competência. Então é visão, coragem e competência. Você precisa ter a visão para você enxergar. Depois a coragem para você avançar naquela visão que você teve e a competência de fazer acontecer. Fazer bem feito. Fazer bem feito. Aí isso envolve o produto, envolve toda a estratégia. E amiguinho, a venda, né? Tem que vender. Produto que não vende fica encalhado na prateleira. Então se você não vende, amigo, teu sócio precisa vender. Se você e teu sócio não vende, estou preocupado com você. Tem que vender. Alguém tem que vender. Se não vende, é hobby ou é caridade? É caridade ou é hobby. Também, desculpa. Ainda assim, rapaz, até vai ser uma caridade medíocre se não vender também. Exatamente. Porque ninguém quer... Vai ser uma coisa sem expressão, entendeu? Até para fazer caridade você tem que vender a tua ideia para você agregar outras pessoas na sua caridade. Exatamente. Bom, é isso. Obrigado pela paciência porque, olha, estou aqui com um tempo aqui para terminar aqui esse bloco. Estou procurando passar o máximo possível de conteúdo. Leandro Matara pergunta quais conselhos você dá para um empreendedor que trabalha com inovação e criação de novos nichos? Ou seja, alguém quer fazer algo além do hobby e identificou algo um pouco diferente? O que você pode, pela tua experiência, recomendar, Flávio? Olha, eu acho que está muito ligado a tudo isso que eu falei porque eu sempre busquei trabalhar com inovação quando eu trabalhei com curso de inglês. Eu não inovei o negócio curso de inglês. Já existia, mas a forma, o posicionamento, a forma de vender um material didático, a forma de vender a matrícula. Tudo isso foi uma inovação no modelo de negócios e inovação também no produto. Então, eu gosto muito da inovação porque ela te permite ter valor agregado no seu produto. Então, o meu conselho é que você nunca se conforme com o óbvio. A palavra se conformar significa ganhar a forma. Conformar. Você ganhar a forma do óbvio. Então, quando você não ganha a forma do óbvio, você vai, a todo momento, buscar uma nova saída, uma nova alternativa. E quando você encontra, você tem um grande valor agregado nas suas mãos. O próprio negócio do futebol é uma forma de inovar. Porque ter uma rede de franquias desta forma, como a gente vai gerir, grandes marcas do futebol hoje não conseguiram. Você tem aí grandes marcas que têm escolinhas, fazem franquia, mas não conseguem emplacar porque não sabem tocar. Então, eu acho que inovação é uma excelente estratégia para você gerar valor e agregar valor no que você quer vender, seja produto ou serviço. Flávio, enquanto a gente conversava, além de anotar ideias importantes que você está transmitindo para nós, eu tentei capturar, fazer uma fórmula de tudo que você está contando e eu quero dar alguns pontos de destaque e você me corrige naquilo que eu coloquei de errado e o que ficou faltando. Acho que dessa conversa toda, primeiro passo, nada disso aconteceria se você não tivesse aqueles quatro anos de experiência porque isso que te deu a bagagem necessária para implementar com competência. Então, essa experiência e o conhecimento é muito valioso. Eu poderia acrescentar aqui, Cete, desculpa te interromper, então, eu sempre costumo dizer que quem quer empreender alguma coisa, procure trabalhar antes de empreender naquilo. Procure ter uma experiência de graça, de graça, você vai aprender de graça, não importa qual é o salário, vai pagar bem, vai pagar mal, o que interessa? Investe, você quer trabalhar fazer algum projeto de logística, vai trabalhar alguma empresa que seja forte em logística, sei lá, vai trabalhar no correio, vai trabalhar em algum lugar para você captar, para você aprender o que aquela empresa tem para fazer, porque esse conhecimento também é uma forma de capital, um capital intelectual. Às vezes um salário paga mil reais e você pode falar, não, tem outro negócio que paga mil e quinhentos, vou para o outro que paga quinhentos a mais, só que você não está. Mas qual é o conhecimento que você vai agregar ali? Que tem um valor enorme. Você também tem um entendimento de modelo de negócios, isso também é muito importante, você adquiriu isso com a prática, mas hoje... Fui aprendendo também ao longo do caminho. Sim, e hoje você aplica isso em outros negócios, como é o caso agora do futebol. Aí a gente já pegou aquilo que aprendeu e agora já está aplicando direto isso. Resiliência, resistência, controle emocional para tomar uma série de não. Não é que o Flávio pegou o cheque especial, falou, legal, agora eu deixei para o primeiro aqui, posso alugar? Então vai, coloque todos os móveis, é tudo lindo, maravilhoso. Tem um certo atrito, você tem que passar por ele. O não faz parte, o não faz parte, o fraco cai diante do não, o forte se fortalece ainda mais diante do não. Você se sentiu mal como pessoalmente, as pessoas não gostam de mim, das minhas ideias, você se sentiu pessoalmente vulnerável no meio do processo de tomar um não depois do outro? Olha, inicialmente não. Eu me lembro bem que nesse primeiro, cara, eu estava tão decidido, eu levei tanto não, eu não cheguei nem a ser afetado. Mas eu me lembro bem quando eu fui para a segunda experiência que foi abrir em São Paulo e lá a gente deu um passo forte porque a gente pegou um espaço premium, você imagina, a preço de hoje 40, 50 mil de reais de aluguel com o domínio IPTU, era muito ousado. Só que lá eu já tinha o resultado do Rio para apresentar, então eu já fui achando que eu não vou precisar levar 30 anãos, eu vou levar uns 10. Então eu criei uma expectativa de levar 10 anãos, é um erro, é um erro. Eu tomei uns 80 anãos em São Paulo, carioca folgado, 23 anos de idade, 23 anos de idade, é um moleque pirralho que veio do Rio de Janeiro que quer alugar um imóvel, onde lá se viu? Então foi mais difícil do que no Rio de Janeiro quando eu fui abrir em São Paulo e eu me lembro sim quando a gente tinha uma expectativa muito grande de alugar um determinado andar lá e a gente já tinha ralado para caramba e estava eu e um companheiro, Gerrison, que começou comigo lá em São Paulo, que era o diretor comercial lá em São Paulo e quando eu recebi a ligação do meu celular dizendo que o proprietário tinha negado não queria alugar para mim, eu me senti com uma grande frustração. Grande frustração, a gente ficou assim andando, a gente estava ali na Avenida Paulista caminhando muito frustrado, o Gerrison ficou mal, acho que o Gerrison até vomitou. e a gente ficou meio desolado e a gente a nossa técnica a gente ligava para as imobiliárias, visitava, foi nesse dia que a gente viu um imóvel assim a gente olhou o prédio vamos entrar aqui e perguntar se tem alguma coisa a gente entrou a frio ali no imóvel e tinha, estava ali o imóvel e o proprietário estava no prédio e eu sentei a gente estava desarrumado eu estava de calçadinha todo barbado nesse dia porque era um dia não era um dia de fazer reunião era um dia só de dar uma volta para captar imóveis então não fui preparado então muita gente desistiria hoje não posso hoje eu não estou com a barba bem feita cara, mas a gente estava assim já desolado a gente estava mal mal, mal a gente ficou mal eu fiquei mal aquele dia lá mas a gente já estava ali vamos lá ver a gente nem acreditava que o cara ia atender a gente o cara atendeu a gente eu sentei lá na frente do cara Elvi o nome dele eu já agradeci muito esse Elvi fiz um vídeo uma vez para esse Elvi lá na minha empresa fiz uma homenagem a esse Elvi e ele era procurador do proprietário uruguaio de vários imóveis na Avenida Paulista eu sentei com o Elvi lá a primeira coisa que ele falou não, o nosso prédio fecha às 6 horas da tarde nossa escola funciona principalmente à noite que é para adultos e aí não mas pá 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 e revertemos aí ah não funciona sábado revertemos mas como é que é o projeto e vendemos o projeto vendemos, vendemos, vendemos bom cara nós saímos daquela reunião com o Elvi dando a chave do negócio para a gente na primeira? o contrato não tinha sido nem assinado ainda vou mandar o contrato para vocês para vocês adiantarem já toma a chave aqui um negócio assim excepcional um negócio fantástico a gente saiu de lá vibrando muito com a chave na mão era inacreditável de uma grande frustração a uma grande alegria entendeu? então assim teve vontade de desistir já tivemos vontade de jogar tudo para cima mas quando a gente acredita no projeto a gente não desiste a gente avança e essas experiências essas vitórias elas fortalecem a gente para a próxima decepção para a próxima situação então isso é muito é muito legal lembrar disso né? tem uma coisa que é impressionante Flávio a sua capacidade de comunicação você transmite conceitos com clareza igual você explicou tantos conceitos aqui para a gente na câmera imagino que a mesma coisa quando você vai desde aquela época dessa reunião ou até mesmo a primeira escola lá no Rio de Janeiro para você ter uma imagem na sua cabeça de quais são as vantagens quais diferenciais você oferece e entregar isso para a pessoa e ela se sentir entusiasmada e acreditar na sua visão tem como explicar de onde que surge isso? eu acho que vem de dentro né? acho que assim eu gosto disso eu continuo me movendo por isso né? eu assim eu fiz um grande negócio agora com o Abril foi um negócio que eu fiquei muito feliz muito satisfeito uma coisa um negócio ficou público aí não é? em toda a mídia um negócio que de quase um bilhão de reais mas eu confesso a você que claro que eu fiquei feliz mas eu me lembro muito das minhas primeiras conquistas essas ainda me mexem muito mexem muito mais comigo sim ainda lembro muito quando eu pegava um trem cheio e ia trabalhar para chegar oito horas da manhã eu tinha que sair de casa seis horas da manhã então eu saia de casa seis horas da manhã entrava num ônibus cheio ou num trem cheio lotado chegava todo amassado chegava para trabalhar já cansado de viajar duas horas em pé na Avenida Brasil quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando morava lá na zona oeste do Rio de Janeiro não é? nos grandes centros né? quem mora na pedreferia sabe do que eu estou falando também e já chegava lá para trabalhar encontrava um coleguinha meu que veio da zona sul que pegou o metrozinho que estava perfumadinho bonitinho lá eu competia direto com esse cara eu estava competindo por um espaço no mercado junto com esse cara quando eu lembro disso eu fico isso me emociona até hoje porque eu tenho certeza que esse é o DNA que pode tocar você aí do outro lado é isso que pode fazer você desistir do seu sonho e ser mais um na multidão ou você superar tudo isso para você chegar mais longe como eu sei que esse é o ponto que define eu procurei nesse tempo nunca me afastar dessa essência entendeu? eu acho que essa é a essência que define alguém superar sair do zero para chegar em algum lugar essa é a essência então eu sempre assim que o sucesso ele embriaga o sucesso ele faz a pessoa às vezes achar que ela é grande coisa entendeu? e ninguém é melhor do que ninguém porque ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro ninguém é melhor do que ninguém porque é mais famoso ou menos famoso a realidade é essa o meu valor hoje é o mesmo do que quando eu estava dentro de um trem na periferia amassado comendo balas quen quen e biscoito globo que é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando da picolé dragão chinês não é? então o meu valor hoje é o mesmo a diferença é que talvez as pessoas me veem hoje diferente do que antes mas isso é problema delas porque seja eu aqui onde eu estou hoje ou onde eu estava antes ou onde você está agora se você tem certeza do seu valor isso basta isso basta não interessa se alguém duvida se alguém não acredita basta é você acreditar porque na hora que você acredita você tem vontade você tem criatividade você vai ser resiliente você vai fazer acontecer você não vai se abater com as dificuldades você vai enxergar uma boa oportunidade e vai falar cara, estou maluco? é isso que eu quero e você vai falar com outras pessoas e você vai deixar todo mundo maluco do seu lado aí alguém fala assim mas se não tiver dinheiro não adianta amigão deixa os caras malucos do seu lado que não vai aparecer dinheiro assim nem que seja do Voyage entendeu? acabou porque hoje em dia as pessoas nem que o seu vizinho teu primo teu pai tua mãe seja quem for junta faz uma vaquinha para investir em você isso é brilhante eu vou te interromper porque quando as pessoas tem essa visão ou isso aqui é maluco alguém vai roubar de mim então eu vou ficar quieto e aí a coisa não rouba o cara pode roubar a tua ideia mas não rouba a tua entusiasmo não rouba o teu brilho não rouba olha, eu estou falando negócio do futebol agora e não está feito ainda eu comprei o clube lá mas não construí o estrádio ainda alguém lá pode fazer vai fazer então por que ninguém copiou a WhatsApp até hoje tem um monte de gente que tenta está cheio de curso aí que é de 18 meses engraçado nem 19 e nem 17 mas ninguém tem o resultado da WhatsApp porque o DNA do negócio a cultura é esse que define então não esquenta a tua cabeça não abre o bocão fala vende tua ideia se levou 80 anos está no caminho certo está mais perto do sim ou seja utilize a boa comunicação como o Flávio faz você vai conseguir aliados que vão te sustentar vão te elevar ainda mais Flávio outra coisa que eu notei desde a hora que a gente estava conversando lá no restaurante aqui também entender o macro você faz o seu dever de caso você faz a sua pesquisa você analisou por exemplo o setor o mercado o setor então isso é fundamental é de cima para baixo sempre de cima para baixo nunca de baixo para cima é sempre do maior para o menor ou seja você não vai nunca navegar contra a correnteza se você ver que não tem oportunidade de mercado você não quer nem saber como que operacionalizar os mínimos detalhes é que talvez não valha a pena não é é muito melhor você surfar uma onda do que você querer criar o mar é muito melhor você criar uma prancha para surfar a onda do que você criar o mar então enxergar o macro é muito importante fantástico entender o cliente também você conhece muito bem o perfil dos alunos da WhatsApp isso também faz parte do teu processo você que quer começar como é que é a curva de decisão desse cliente curva de decisão termo essencial você entender o que faz ele tomar a decisão como é que é essa curva de decisão como é que ele constrói na cabeça dele essa curva de decisão isso é fundamental para a tua estratégia de venda como é que faz isso como é que você aprende isso é observando não é uma coisa é observando no caso do por exemplo vamos pegar do futebol que é novo o do inglês a gente já fez o negócio que começou e foi vendido já vamos falar do novo nos Estados Unidos eu fiquei intrigado porque tinha tanta criança jogando futebol tantos pais envolvidos para cada time com 15 crianças tinha 25 pais eu fiquei muito intrigado com aquela situação e fui pesquisar engraçado que eu tive respostas para dúvidas que eu tinha antes por exemplo você nunca se perguntou por que os Estados Unidos ganham tantas medalhas nas Olimpíadas eu sempre achei ou de repente um inconsciente coletivo pensa que é porque o governo investe no esporte não que governo investe no esporte o governo não faz nada nisso lá no esporte quem investe são os pais os pais investem no esporte eu nos Estados Unidos em 3 anos eu devo ter ido no barato sei lá deixou talvez em sei lá 150 partidas de futebol do meu filho estou chutando pode ser um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo e eu não me lembro de ter assistido nem 5 no Brasil acho que você entra naquele ambiente e você entra no meio da cultura também o engajamento dos pais com os filhos é muito grande quem já viu os filmes americanos os pais torcendo torcendo é bem aquilo mesmo eu comecei a pesquisar por que aquilo primeiro observei aquilo observei a diferença no meu comportamento comecei a observar por que aquilo na cultura americana os pais eles geralmente não tem babás não tem empregadas eles fazem tudo eles são devotos a criação dos seus filhos até os 17 anos com 17 anos amigo tchau todo mundo sai de casa quem não sai de casa com 17 anos nos Estados Unidos é fracassado é o loser a sociedade americana considera dessa forma então a criança com 17 anos vai para a faculdade quanto mais longe de casa é a faculdade mais bem sucedido ele é considerado pela sociedade americana quanto mais perto de casa é a faculdade mais próximo do loser ele é não é? então essa cultura americana não estou dizendo se é certo se é errado não vamos discutir isso é assim lá nos Estados Unidos quem assistiu Toy Story 3 você vê lá que é uma série que eu adoro eu assisti com os meus filhos mas eu confesso que eu gosto eu chorei no 3? claro que eu chorei também porque eu fiquei imaginando o meu filho mas é assim o moleque fez 17 anos e está indo embora está se despedindo dos brinquedos se despedindo da mãe assim é a cultura americana e a vida no americano é dividida em duas partes ele tem que pagar o mortgage que é a hipoteca dele ele paga pela vida toda a prestação da casa que ele comprou e ele faz também uma economia para pagar a faculdade do seu filho pai que não tem o dinheiro da faculdade do seu filho também é considerado loser então por que ele faz essa economia? porque é cara a faculdade custa em torno de 40 às vezes 50 mil dólares por ano uma faculdade nos Estados Unidos nos Estados Unidos a escola é pública até o high school até o ensino médio mas a partir daí a faculdade não é pública a faculdade é paga então o pai ele economiza durante toda a vida para depois pagar a faculdade a faculdade do filho e quando o pai investe em esporte ele está fazendo duas coisas primeiro ele está próximo do filho dele ele está participando com o filho dele está incentivando o filho dele na realidade três coisas a segunda coisa é ele está ocupando o tempo do filho dele com esporte não com droga não com coisa que não presta ele está ocupando o tempo do filho dele com esporte que é associado a saúde disciplina liderança faz parte da formação do caráter do filho dele e terceiro ponto ele está fazendo um investimento que custa em torno de mil dólares por ano onde os bons atletas nas faculdades conseguem ter bolsas entre 25 a 100% ou seja uma bolsa média de 50% vai dar de retorno por esse pai em torno de 20 a 25 mil dólares por ano ou seja quase 100 mil dólares de retorno financeiro você investe tempo no seu filho apoia ele forma o caráter dele ainda tem retorno financeiro por isso os pais investem nos filhos e por isso os Estados Unidos tem bastante medalha nas Olimpíadas você vê eu comecei a observar essas coisas isso tudo é analisar o macro eu estou analisando o macro a sociedade a economia por que as pessoas se comportam por que elas se comportam como elas tomam decisão não é verdade? sem isso você não tem como empreender vai ficar um alienado tem uma ideia brilhante é brilhante para você para mais ninguém para mais ninguém então nesse caso quando eu começo a observar isso aí começa agora a juntar com os números da MLS já desci saí da cultura do comportamento da sociedade aí fui para a MLS que é a Liga aí comecei a ver números aí comecei e aí vou descendo para um time aí no time eu agrego o sistema de franquias do sistema de escolas que é uma coisa que eu conheço então isso tudo fecha de cima para baixo num projeto onde eu sei que na hora que eu for vender por exemplo na hora que eu for vender a matrícula na escola na hora que o departamento comercial ativo é o que a gente sabe fazer for vender a matrícula de uma escola de futebol para um americano você acha que ele vai abordar que aspectos com os pais porque vai ter imagina o pai e o filho do lado e o cara o vendedor lá fazendo a apresentação da escola para eles vai falar obviamente nós vamos criar convênios com universidades nós vamos fazer eventos com os coaches que contratam e dão as bolsas na faculdade nós vamos fazer toda uma preparação para preparar aquela criança para ganhar uma bolsa na faculdade porque a gente não vai vender simplesmente futebol a gente vai vender também o que? a bolsa na faculdade a possibilidade de bolsa na faculdade veja que esse processo todo que o Flávio está descrevendo para nós aqui faz parte do seu entendimento da sua pesquisa do processo de decisão você sabe quais são os líderes que influenciam os motivos não é que o Flávio vai abrir vai alugar um espaço vai colocar uma placa escola de futebol e ficar esperando isso deve ter um monte nos Estados Unidos assim como tem um monte de escola de inglês matrículas abertas tem um monte no Brasil é assim que funciona então certamente esse processo vai nortear toda a campanha publicitária todo o aspiracional intangível que forma a decisão do cliente final que é o pai no final do dia o pai e a criança de estudar naquela escola de futebol que vai dar a ele uma boa formação técnica uma boa formação moral e uma oportunidade de ingressar quem sabe nas melhores universidades com bolsa e de quebra ainda a chance de ser um profissional do futebol jogando na MLS se fosse no Brasil por exemplo essa estrutura de argumentação não servia a cultura é outra o povo é outro tem que entender o cliente tem que entender o cliente provavelmente a chance de ser um jogador profissional atrai muito mais do que uma bolsa na faculdade mulherada são outros fatores são outros fatores que vão fazer o cara tomar a decisão Flávio como o último ponto que eu notei aqui com certeza tem milhares de outros mas que eu consegui captar do nosso bate-papo uma fórmula que garante a qualidade da execução e que garante o sucesso do teu empreendimento na nossa conversa você comentou bastante das tuas aptidões do teu esforço que você aplicou na área matemática que você gosta muito de sistemas até a questão da matriz mas enfim você eu entendo que você pensa muito em sistemas tanto que franquia é sistema quando você tem um sistema que funciona bem tanto faz qual é qual é a característica específica daquela pessoa quem olhar o manual implementar faz a coisa acontecer então esse pensamento sistêmico eu acredito que ele ajuda muito algumas pessoas se sentem muito criativas falam não eu vou improvisar vou fazer de um jeito ou de outro só que no final das contas acaba faltando essa parte sistêmica se você puder fazer um comentário seria bem interessante eu considero que é muito importante por exemplo nos meus empreendimentos eu sempre procuro fazer um negócio de maneira que seja possível expandir em escala é importante ter escala não adianta por exemplo eu criar um negócio que dependa diretamente de mim eu não consigo escalar não consigo multiplicar ele em escala e aí eu vou morrer na praia ou vou ficar com um negocinho ali o resto da vida trabalhando e no dia que eu parar o negócio morre não é? então eu procuro sempre investir em negócios que produzem escala que eu possa ter hoje uma escola eu possa ter mil escolas que eu possa ter dez mil escolas que eu possa atender milhares centenas de milhares ou até milhões de clientes eu acho que é muito importante na hora que se desenha um projeto e você criar um sistema que ele possa ser replicado e todo o sistema pode ser replicado todo todo o sistema pode ser replicado uns são mais fáceis de serem replicados e outros mais difíceis mas todo o sistema pode ser replicado então o negócio que eu me envolvo é negócio que eu enxergue que eu possa começar pequeno mas eu não tenho limite para crescer então esse é o foco que eu tenho eu não abro mão de ter um negócio que ele possa ter escala novamente isso deve amarrar com a questão do Daniel ele tem muitas opções mas será mesmo será que todas as grandes opções do Daniel tem por exemplo esse fator da escala esse é um fator assim analisado muito interessante não é eu lembro que eu conversava com um grande advogado em São Paulo grande escritório de advocacia top 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 então você tem uma ideia é um advogado que ganha mil e quinhentos reais por hora trabalhado então e ele falava Flávio eu ganho bem mas eu não se eu parar aqui o negócio acaba eu não posso pegar e vender meu escritório de advocacia o negócio sou eu não é o negócio sou eu então muitas pessoas tem essa dificuldade como por exemplo o médico o médico poderia ter essa mesma dificuldade pô não eu sou um bom médico eu sou um excelente médico mas se eu parar de trabalhar minha clínica acaba porque o negócio sou eu só que um dia alguém teve uma ideia e criou um plano de saúde plano de saúde é um negócio onde você vende a medicina em escala sem limite então alguém um dia pegou a área da medicina e transformou num modelo criou um modelo de negócio que você pode dar escala a esse modelo de negócio isso pode ser feito com plano odontológico isso pode ser feito com qualquer coisa então eu penso que já que eu vou aplicar um esforço de trabalho para empreender um negócio ele tem que ter escala então no exemplo do futebol por exemplo eu acabei de dar agora a coisa do clube de futebol a franquia de escolas é uma possibilidade que dá escala a arena já não dá escala a arena é aquilo ali acabou mas a arena é um elemento importante do todo o clube de futebol ele pode ganhar escala na medida que eu tenha produtos licenciados que eu posso vender para o mundo inteiro aí eu já ganho escala então eu tenho que sempre verificar onde eu vou conseguir gerar escala no meu negócio aí isso aí vai me garantir um esforço que esse esforço vai valer muito a pena a médio prazo longo prazo Flávio te agradeço demais nós tivemos isso aqui foi o primeiro bloco de informações e acabou nosso tempo infelizmente que o Flávio é um poço de informações e tem ainda a parte de mentalidade empreendedora como crescer opinião são assuntos que não tem como a gente cobrir hoje o Flávio tem alguns compromissos o nosso tempo ilimitado espero que no futuro a gente possa fazer outros módulos e discorrer um pouco mais Flávio muito prazer Seite prazer aqui receber você em Barcelona o lugar onde eu estou morando agora um prazer falar com vocês eu admiro muito o seu trabalho o trabalho da Arata Academy você está de parabéns com essa tua iniciativa que tem aí transmitido o seu conhecimento e trazido para o seu público um conteúdo sempre com o objetivo de ajudar eu fico muito feliz em ver iniciativas como essa que a gente ali no Geração do Valor que é uma iniciativa que a gente também faz com muito carinho a gente sabe que tem muita gente boa ali do lado tem muita gente competente capaz sonhadora que está afim de fazer acontecer então eu espero ter colaborado com cada um de vocês tá bom obrigado pelo convite muito obrigado e com certeza acompanhando o canal do Geração do Valor a gente vai colocar vários endereços nas mais diferentes plataformas você vai ver que o ano de 2013 está cheio de novidades né Flávio bastante e com certeza vários pontos que a gente não tratou hoje serão com certeza abordados nesse ano e nos próximos anos que virão mas eu me convido para voltar a gente falar mais com a galera aqui obrigado será um grande prazer valeu tchau e aí curtiu sabe que hoje em dia com a atenção média das pessoas é até maluquice se você falar vou publicar no YouTube um vídeo de uma hora e meia lembra daquela hora no comecinho o Flávio até diz assim com muita franqueza até pode ter algumas pessoas ficaram ofendidas ele fala olha gente muita gente fala da boca pra fora ah eu quero isso quero aquilo mas será que quer mesmo no fundo no fundo muita gente deseja mas querer é outra coisa outros 500 se você assistiu esse vídeo inteiro do começo ao fim fez suas anotações você está mudando a sua forma de pensar de agir de implementar por causa dessa aula com o Flávio Augusto esse é um indicador a mais que você realmente quer você não é um desses sonhadores só deseja quanto mais a gente mergulha no mundo do empreendedorismo a gente vai encontrar mais pessoas que vão inspirar a gente tudo isso tem um efeito multiplicador no nosso ecossistema e eu tenho certeza que você também vai inspirar muita gente para isso clica no botão de curtir compartilhe esse vídeo seja compartilhar no Facebook até pegar o link manda por e-mail para aquela pessoa que você sabe que vai usar isso bem passa para frente a gente vai inspirar cada vez mais pessoas juntos meu nome é Seiti Arata da Arata Academy essa foi a aula com o fenomenal Flávio Augusto do Geração de Valor como você viu a gente tinha dezenas centenas de perguntas agrupadas esse foi o grupo de como começar mas também tem o grupo de mentalidade empreendedora como crescer o nosso negócio tem uma parte mais pessoal mais psicológica para a gente entender o pensamento do Flávio a opinião dele em vários assuntos de empreendedorismo mas não dá para cobrir tudo eu já estou chegando aqui no aeroporto isso tudo a gente gravou uma hora e meia espero que vamos ver qual é a repercussão desse vídeo se as pessoas estiverem curtindo vendo até o final eu vou olhar as estatísticas dando joinha recomendando a gente pode criar novos materiais eu aprendi muita coisa nesse vídeo espero que você também então é isso um abraço forte e até nosso próximo vídeo tchau